Música Música Hanya melepas masalah Tak berdaya Música Semakin tertibu Kau yang dikutan Waktu Yang terningga Pintas laulim Waktumu que eu já o 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